No fundo do poço Eu estava No fundo do poço Eu chorava No fundo do poço Eu estava No fundo do poço Eu chorava Mas um dia ouvi uma voz dizer pra mim Eu vou tirar você do fundo do poço Mas um dia ouvi uma voz dizer pra mim Eu sou Jesus O teu socorro Pare de chorar, me dê a sua mão Pode acreditar, me dê a sua mão Eu sou Jesus O teu socorro Pare de chorar, me dê a sua mão Pode acreditar, me dê a sua mão Eu sou Jesus No fundo do poço Eu passei frio No fundo do poço Eu sofria Mas um dia ouvi uma voz dizer pra mim Eu vou tirar você do fundo do poço Mas um dia ouvi uma voz dizer para mim Eu sou Jesus, o teu socorro Parei de chorar, me dê a sua mão Pode acreditar, me dê a sua mão Eu sou Jesus, o teu socorro Parei de chorar, me dê a sua mão Pode acreditar, me dê a sua mão Eu sou Jesus, o teu socorro Parei de chorar, me dê a sua mão Pode acreditar, me dê a sua mão Eu sou Jesus, o teu socorro Parei de chorar, me dê a sua mão Pode acreditar, me dê a sua mão Eu sou Jesus, o teu socorro Eu sou Jesus, o teu socorro